Fala galera, estou aqui na Amor Store, estão procurando looks para o carnaval com preço de fábrica, preço de fabricante gente. Olha aqui onde eu estou, a Amor Store, Galeria Tears, Galeria Tears, número 94 e o box 4344 no térreo meninas. Galera, chegou aqui na Galeria Tears, já é o corredor de frente, você já vai dar de frente com a Amor Store, com os looks para o carnaval, tá? Isso aqui é só o começo, viu gente, do que ainda está por vir. Galera, eu estou aqui com a Amora e ela vai passar para a gente os detalhes, para você que está querendo comprar online ou vir aqui na loja, vai saber tudo certinho. Fala para a gente, por favor. Ó, conjuntinho sereia, eu vendo separadamente também, o top, eu tenho ele em três cores, tá? Está saindo 15 reais, o top com bojo no tecido sereia. As saias, elas são com tule por baixo, tá vendo? Olha que legal, gente. Tenho também em quatro cores a saia sereia, está saindo 15 também, então você fica vestida para o carnaval pelo valor de 30 reais, 15 top e 15 a saia. Ele veste até que tamanho? É tamanho único, o Rafa veste P&M. P&M, mas galera, de um 36 até um 40, então, né? De um 40, dependendo até um 42, vai, dependendo, né? Olha aqui, gente, tem mais novidade. E aí, a sainha de fita agora, que está super em alta, ó, agora todas as blogueiras postando, a gente só trabalha com bode com bojo, tá? E o tecido dele? O tecido suplex, não é aquele suplex, aquela estampa fina, sabe? Que fica esbranquiçada, não. Esse daqui é um tecido maravilhoso. Você pode esticar, não desfaz a estampa. Rafa, ó, clica aqui para você ver, são forrados, tá? Atrás. E o bojinho, tudo muito bem, o acabamento... Com bojo. Muito bem feio. E veste que tamanho? Rafa, o bode veste até um tamanho G. Ele estica bem. Até um 42, tranquilo. Até um 42, tranquilo. E, ó, ele vem com fecho embaixo, né? Dá para mostrar aqui, ó. Olha, ele vem com fecho, ele tem dois regulador aqui? Dois regulador aqui, galera. Olha aqui, ó. Tem outras estampas, outras cores também. Olha isso aqui, que linda. Eu tenho ele no azul, no vermelho. Tem no amarelo da Skol, Brama, Antártica também a gente tem, tá? E a sainha também R$15,00. E a sainha só, em cinco cores, R$15,00, tá? A saia, meninas, deixa eu mostrar para vocês como que funciona ela. Ela é com elástico, tá vendo? E ela vem com um segredinho, ó. Está na praia, vai curtir o bloco, colocou. Está na praia normal assim, vai curtir o bloco, colocou. Encaixou aqui, é de velcro. É de velcro. Super fácil de vestir. Esse aqui é lançamento da Mora, vocês estão vendo em primeira mão. Primeira mão para o S.O.S. Ainda não chegou, tá? Coloquei aqui no manequim, que vai sair a foto na modelo ainda. Sim. Vai chegar ele em quatro estampas, tá? Esse da Melancia, é novidade. Eu coloquei com a proposta da sainha para vocês, né, terem um... Mas, ó, ele é assim, tá? Olha que lindo, galera. Vai vir abacaxi. Também tem regulador embaixo, né? Tem regulador embaixo. Duas regulagens. Durante, abacaxi e melancia, tá? Vai vir... Veste até um 42, tranquilo. Também, estica bastante. E o tecido dele é? Suplex. Suplex, gente. Mas ele é um suplex... Parece poliamida. É um suplex, é um próximo de poliamida. Pode ver, ó. Você estica, ele não esgarça, não sai a cor, não sai a tinta. É bem bacana mesmo. Uma qualidade bem legal. Por apenas 15 reais, cara. 15 reais é... Ah, deixa eu falar também, Rafa, dos chapéus, tá? Chapéus. De paetê. Temos também ali quatro cores, ó. Olha que graça que tá esse chapéuzinho. 15 reais, tá? 15 reais apenas. A gente tem pra vender também um adereço de cabeça... É unisex? É unisex, né? Unisex, Rafa. Olha aqui, gente. Outra cor. É unisex, dá pra usar. Até a saia tutuzinha aí é unisex, gente. Ó, a saia tá na moda agora. Tá na moda. Mas também faz um lookinho diferente, né? Sim. Ó, aqui é uma proposta também que tá bombando no Instagram. Talvez é o... Olha essa saia. ...tem o mais pedido hoje. Conjunto hot paint metalizado, prata, dourado e preto. Já coloquei as fotos no feed. Quanto? Tá saindo 20 reais, Rafa. 20 reais apenas. Tem bojo. Tem bojo. Tem forrinho aqui também. Forrinho também, tá? Olha aí, galera. Super confortável. Tem forro. E esse tecido é um se remetalizado. Estica também. É um tecido muito legal. Veste até um 42 também, tranquilo. Então, 42 vai, Rafa. Então, 42 tranquilo, galera. Tamanho único. Olha aqui, mais uma proposta. Meu, esse aqui... Pode cortar as sainhas de tule. Dá pra usar com a sainha de tule também, galera. Olha a proposta. Esse daqui é o campeão de venda nosso agora no final do ano. Foi os Boris Recorte, que é o modelinho da Anitta, né? Eu tenho ele liso ainda. Tenho ele de uma estampa de abacaxi. Eu coloquei a proposta aqui com a sainha de tule, que tá 15 reais também. Qualquer saia da loja é 15 reais. E o body 15 também. E o body 15 também. Qualquer body, Rafa. A gente tem várias opções de cores também, tá? Então, pra você chegar aqui, fala pra gente como faz pra chegar aqui. É na Rua Tears, Galeria Tears. A gente fica ao lado do Shopping Valtier Premium, Rafa. É bem fácil. Sim. É a Galeria Tears, número 94, que é da Rua Tears, tá? É, Box 43, 44, Noter. Não tem erro. E temos também as bancas, né? Lá no Shopping Tears, do lado da Galeria Pagena. E as bancas lá, todo mundo já conhece também. WhatsApp. WhatsApp pode ser o meu. 94738 3853. Falar comigo ou com o Fernando também, tá? Galera, eles enviam pra vocês a partir de quantas peças? A partir de 10 peças, tá? Por correio ou nos ônibus aqui do Brás, os shoppings aqui das proximidades do Brás, né? Aí, galera, enviam pra vocês a partir de 10 peças por correios, é por conta do comprador, né? O frete. O frete é por conta do comprador. A gente faz a simulação também pelo site, né? Dos correios. Tem grupo de WhatsApp? Tem. A gente tem mais de 13 grupos hoje, tá? O Instagram também vai estar passando aqui pra vocês. Gente, pode comprar que vocês vão estar fazendo uma boa compra com um profissional excelente, tá? Com uma ótima qualidade, é fabricante e vocês vão comprar com ótimos preços, beleza, galera? Então, segue aí também no Instagram, AmorStoryAtacado, que vai estar passando aqui no vídeo. Tamo junto. Carnaval só tá começando e Amor já tá na frente, hein, galera? Amor já tá na frente, hein, galera? Amor já tá na frente, hein, galera?